Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente conversa sobre uma notícia importante do momento ou uma temática relevante. Hoje, justamente, eu vou conversar com o Edivan Guajajara, que é cineasta, fotógrafo e diretor do longa Somos Guardiões, lançamento que contou com a produção do Leonardo DiCaprio e também do cineasta Fisher Stevens. Edivan, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao ICL em detalhes. Olá, boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. Edivan, eu quero começar perguntando quem são os indígenas guardiões da floresta que lutam pela Amazônia, qual que é o papel deles para a preservação? Então, o documentário Somos Guardiões, ele conta a história de dois povos indígenas, que é o povo Tembé e o povo Guajajara, que é o meu povo do território indígena Arariboia, no Maranhão. Então, os guardiões são protetores, são indígenas que fazem proteção territorial, que fazem monitoramento territorial para, de alguma forma, impedir as invasões que acontecem dentro do território, os invasores, e que muitas vezes, né, essas fiscalizações que eles fazem acabam em confronto direto com os madeireiros, né, e muitas vezes, né, vidas são perdidas por conta, por eles fazerem essa defesa nos seus territórios. Então, são pessoas que preservam, né, para a existência de, né, para a preservação da floresta em pé. Justamente, aí também conta um pouco da história de cada uma dessas pessoas, aí por meio da história, nesse documentário, também vai mostrando a diferença, né, a mudança de um governo para o outro. Então, começa com os desafios de ter que fazer a proteção das florestas durante o governo Bolsonaro e até tem um momento ali, justamente, da vitória do presidente Lula. Eu queria te perguntar o que que vocês perceberam, né, no trabalho dos guardiões, se houve alguma mudança prática, é, e também, obviamente, né, da defesa da floresta, da população amazônica, a gente vê no discurso, na defesa das propostas internacionais do presidente, mas na prática, para vocês, o que que mudou desde a mudança de governo? É, na prática, de imediato, né, foi as demarcações de territórios indígenas, né, que no governo anterior não existiu, na verdade, a demarcação de território indígena, né, até o próprio ex-presidente falou que não daria nem um centímetro, mas ele errou, nem um milímetro a mais, né, de territórios para os indígenas. Então, no governo atual, a primeira, né, digamos assim, é, fatores positivos, né, nesse governo atual é que teve a demarcação de territórios indígenas, teve também criações de secretarias, né, e até mesmo a criação do Ministério dos Povos Indígenas, e isso é um fator muito positivo, né, no governo atual. É claro, é cedo, né, não é simplesmente quatro anos que vai mudar o que vem acontecendo, né, cotidianamente, diariamente nos territórios indígenas. Então, vai mudar governo, vai vir outros governos, mas os povos indígenas sempre vão estar nos seus territórios fazendo a defesa para o mundo todo. É, sim, mas imagino que na prática também vocês corriam um risco maior, vocês acreditam? Agora, existe uma fiscalização maior, porque, para que, por exemplo, a gente não tenha um caso como o do Bruno e do Dom, né, que foram assassinados. Esse é um caso que ficou bastante conhecido, emblemático, foi muito divulgado na imprensa, mas, na verdade, não é exatamente inédito, né, isso acontece, enfim, nas pessoas que estão, que se propõem a defender a floresta e o meio ambiente. Então, eu queria te perguntar quais são os riscos também que você, ao conversar com essas pessoas, que são os guardiões, quais são os casos que você mais ouviu falar, ou que até vocês presenciaram, né, porque é um documentário, vocês fizeram esse filme, filmaram algumas ações, inclusive, ilegais, e os guardiões tinham que ir lá e fazer uma conversa. Muitas vezes, inclusive, a primeira abordagem era bastante amigável, né, e aí, enfim, se pedia que a pessoa parasse de explorar ilegalmente aquele território. Mas como é que acontece, na prática, quais são os riscos que essas pessoas correm ao se propor a fazer esse trabalho? Que eu acho que quem tá de fora não consegue ter a dimensão do que é isso, sabe? Sim, com certeza, né. O meu território, por exemplo, o território Araribóia, é um território de quase 403 mil hectares, é um território muito grande, e eu fui considerado um território mais violento, né, nos últimos anos, pelo fato de os guardiões terem confronto direto com os invasores. Então, é perigoso, né, a verdade é que é perigoso. E como não tem a fiscalização, né, a fiscalização de quem realmente deveria fazer, né, dos territórios, acaba que os guardiões, né, fazem isso. E muitas vezes, né, são ceifados, são perseguidos, e por fazer esse papel, que era o papel do governo, né, um papel que deveria o governo fazer isso, né. Então, existe, né, existe ainda, né, que os guardiões, de fato, são as pessoas que estão erradas por fazer coisa certa, né. E no meu território, houve muitos guardiões mortos, né, foram assassinados, inclusive, recente, um tio meu que fazia o mesmo papel que hoje o Massal faz, que é o personagem, né, que a gente conta a história dele, ele foi perseguido muitas vezes, né, ele fez denúncia, né, pedindo proteção, né, pra ele, por todos que são ameaçados. Mas, mesmo assim, né, não bastou as ameaças, né, as denúncias que ele fez, acabou tirando a vida dele. Pois é, Edivan, e vocês mostram também, eu acho que vocês tiveram muito cuidado e muita sensibilidade de mostrar isso, de que os madeireiros que estão ali na ponta, muitas vezes estão sendo explorados também, né, por algo que é muito maior do que eles. Eu queria te ouvir sobre isso também, porque, é claro, vocês fazem ali um trabalho, né, os guardiões, na verdade, fazem ali, e vocês mostram isso na realidade do comentário, um trabalho que é de formiguinha, né, vocês vão conversar com os madeireiros ali na ponta, a pessoa que tá, por exemplo, pras pessoas conseguirem visualizar bem o que a gente tá falando, mas, ah, cortando uma árvore que já tá há 200 anos plantada ali, né, que é uma devastação e tem um custo ambiental muito grande, porque até você conseguir fazer, né, replantar aquela árvore, enfim, pra que ela chegue nessa dimensão de novo, vai demorar muitos anos e muito tempo. E aí, pensando isso numa escala maior, é surreal pro meio ambiente. Mas, essa pessoa também tá sendo usada por uma estrutura, né, esse madeireiro, e muitas vezes é uma pessoa que não tem condição, não consegue encontrar um outro trabalho. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. É, de fato, é que pessoas que fazem, né, esses ilícitos, que são ilícitos, né, são pessoas que são seres humanos, né, eles tão ali, de alguma forma, tentar ganhar sua vida, né, levar um pão de cada dia pra sua casa. Mas o fato é que eles tão fazendo isso de uma maneira totalmente errada, né, e são pessoas, né, pessoas que tão lá, que saem de suas casas pra poder, né, sobreviver. A verdade é que é o sistema, né, sistema capitalista, né. Então, eles, as pessoas que têm pouco conhecimento, acabam, né, mergulhando nesse mundo de irregularidades. Não só os madeiros, mas eu acho que quase em todas as outras áreas, né, o capitalismo é muito alto. E os madeireiros, né, eles estão ali, é porque tem pessoas que compram, né, são pessoas que estão ali injetando, estão colocando dinheiro, né. Se não tem compradores, não tem madeireiro. Então, se eles estão ali é porque tem alguém que interessa a eles. Isso é triste, né. Na verdade, isso é muito triste. É, e do ponto de vista do meio ambiente também, eu acho que a gente tem um exemplo muito prático acontecendo agora, né, que são as fumaças em Manaus, que estão acontecendo principalmente por conta da devastação, né, que são causadas por agropecuaristas, que são grandes nomes, enfim, que estão, acumulam multas ambientais, inclusive que mesmo assim continuam fazendo exploração. E no fim das contas, isso aliado a outros problemas relacionados ao meio ambiente, né, como a seca na região, elas estão muito atreladas a isso, né, a essa exploração ilegal. Sim, com certeza. O fato é que o ser humano, ele está num mundo de olhos vendados, né, as coisas estão acontecendo, as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo no mundo, não estão enxergando o que está acontecendo na Amazônia. Hoje, por exemplo, na região, né, Tapajós, cara, está seco, 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 uma região amazônica que isso nunca poderia estar acontecendo e acontece. E Manaus, né, aquela fumaça que ninguém sabe, quer dizer, todo mundo sabe quais são as causas do porquê que está acontecendo isso. Então, as pessoas estão se importando, né, querem ter mais dinheiro, querem ter mais lucro, mas eles querem acabar, na verdade. Eu acho que querem acabar com tudo que existe na floresta, com tudo que existe na Amazônia, né, e eu não quero ser uma última espécie existente nesse planeta, não quero que meu povo seja uma última espécie existente no planeta, mas as pessoas estão com olhos vendados, né, eles não querem acreditar, né, ou eles acreditam ou não querem, não sei. Não sei o que está acontecendo na humanidade hoje. E, Edivan, você acha que os guardiões, eles se sentem protegidos pelas autoridades, porque a gente sabe, principalmente nos quatro anos de governo Bolsonaro, a fragilidade que foi a fiscalização e o apoio, né, eu citei até o caso do Bruno e do Dom, e eu não entendo em detalhes, porque, enfim, todo mundo conhece um pouco, né, a maioria das pessoas conhece o que foi o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Philips, enfim, foi em junho de 2022, um jornalista britânico que fazia cobertura justamente de meio ambiente, e o Bruno era um indigenista, né, que fazia justamente também um trabalho como esse de defesa do meio ambiente, e eles foram assassinados no Vale do Javari, né, que é a segunda maior terra indígena do Brasil, que deveria justamente ter uma fiscalização muito grande, uma proteção, um apoio muito grande, né, a população local. Você sente que hoje os guardiões, desde quando você fez o documentário, esse cenário melhorou para eles? Eles sentem protegidos para executar esse trabalho? É, o fato é que todas as pessoas que fazem a defesa de uma floresta em pé, a defesa da Amazônia viva, tanto como os guardiões ou qualquer outra pessoa que faz essa defesa, são pessoas que são ameaçadas, né, e com a mudança de governo, eu não posso dizer que mudou, né, eu não posso dizer que agora vai, todo mundo vai melhorar, né, isso não vai acontecer. Até pelo fato dos territórios indígenas, são os territórios que ainda existem, né, o que eles querem, que é o minério, né, que são as madeiras, tudo está nos territórios indígenas, então pode passar governo, entra outro governo, mas a ambição pelos territórios indígenas vai ser a mesma coisa, isso nunca vai mudar. Os territórios indígenas hoje é como se fossem diamantes, né, são ilhas de diamantes, então todo mundo vai querer adentrar, tirar, fazer ilegalidade, né, de alguma forma, então nunca vai mudar. E você acha que o filme, né, o documentário que você, inclusive, é diretor, durante a execução, as gravações, como é que foi pra você, né, porque muitas vezes vocês flagraram, até tem um momento, né, que um dos personagens, ele fala, olha só, a gente está flagrando agora uma ação ilegal, e vocês pegaram pessoas, né, executando essas ações, assim, como é que foi a dificuldade de fazer isso, porque vocês estavam chegando ali com câmeras, né, não é fácil você justamente documentando, né, aquilo que estava acontecendo, um crime ambiental. Então, como é que foi a dificuldade de fazer isso? Eu queria que você me contasse um pouco. Então, é, o filme, né, Somos Guardiões, ele é um documentário que foi feito real, não existiu nenhum momento ficção, e, assim, no meu ponto de vista, foi um dos filmes, dos documentários mais perigosos que eu já fiz, porque a gente não sabia o que poderia acontecer, né, a gente acompanhar a vida, o cotidiano dos guardiões, né, fazendo monitoramento territorial, né, a gente sai na floresta sem saber a mínima certeza de nada, né, a gente não tem certeza de nada. Então, foi vários momentos daquele, né, foi vários momentos que a gente, né, flagrou os invasores. E teve uma cena aqui no filme, que inclusive foi incluído, que é da embarcação. Esse foi muito perigoso, porque a gente estava já há dias, né, planejando essa ação. Só que os guardiões sabiam daquela região, né, uma região que tem muito desmatamento, muita invasão, né, são pessoas que têm muitas armas, né, são bem armados. Então, a gente pensou muitas, muitas vezes, a gente vai naquela região, então a gente vai naquela região, foi uma decisão, né, com todo mundo. É um risco, né? Eles decidiram. É um risco, né? É um risco total, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente saiu na embarcação para fazer esse monitoramento, né, de fiscalização, a gente se deparou com eles. Meu Deus, o que vai acontecer? A gente não sabe se os guardiões vão reagir ou se os invasores vão atacar primeiro. Então, é um filme que conta a história real, né, dos povos indígenas e também dos invasores. Não tem nada de ficção. Foi tudo, é real, é vida que, né, que os povos indígenas fazem, os guardiões fazem todo dia. Até me lembrei, né, você falou sobre o seu tio, que foi assassinado fazendo esse trabalho. Inclusive, eu sinto muito, eu imagino que deve ser uma sensação devastadora, né, de ter alguém que está fazendo um papel tão importante e morrer no exercício do seu trabalho, assim como tantos outros, né, que isso já aconteceu. E tem um momento ali do documentário, justamente, que tem um, é, uma pessoa, né, cometendo uma dessas ações legais, um madeireiro, que está armado, né, e aí, ela, eu achei, assim, de uma coragem, né, porque, é, a guardiã vira pra ele e fala, ah, você está armado, assim, mostrando a arma no barco. O que você ia fazer com essa arma? Ele, não, eu uso pra minha proteção e tudo mais. E, assim, é, simplesmente, aquilo poderia ter desencadeado, né, assim, uma, porque não tinha nenhum tipo de proteção, nenhuma autoridade junto. Então, é o dia a dia dessas pessoas, né, o que poderia ter acontecido ali. Exato. É, é o dia a dia, né, das pessoas que fazem esse trabalho, é, constante, né, que, por sinal, tem dado certo, né, os invasores, né, pelo fato deles saberem que existe os guardiões, que pode acontecer qualquer coisa, tanto como, os guardiões e também pelos invasores, é, não está tendo mais tanta invasão com, o quanto era antes, né, pela existência deles, então, isso é uma coisa que está dando certo, mas também tem esse outro lado que, que é perigoso, né, era um papel que não era pra ser feito, né, era por eles, era um papel que era pra, é pra ser feito por outras pessoas, né, que tem a responsabilidade de cuidar dos povos indígenas, dos territórios, então, é, ao mesmo tempo é perigoso e é um papel importante. E, claro, muito, e quando vocês fazem essas denúncias, né, formalmente pra FUNAI ou pra outros órgãos que fazem a proteção, é, não só das populações locais, mas também do meio ambiente, né, da floresta mesmo, amazônica, é meramente formalidade, assim, vocês, normalmente não recebem realmente, os guardiões não recebem nenhum retorno sobre isso. Então, geralmente, quando tem a participação de polícia, né, de polícia federal, ou de algum órgão federal, geralmente é só pra, é, quando acontece algo maior, né, quando envolve algum guardião assassinado, né, alguma, pessoas que, né, que adentraram o território pra acontecer alguma coisa, então, é acionado, é, os órgãos federais pra fazer, né, pra, pra eles saberem o que foi que aconteceu, né, mas quando isso acontece já é tarde, né, eles vão só pra recolher alguma informação. Então, às vezes, às vezes não, sempre é tarde, né, chega. Conta um pouco sobre a região onde você mora também, a comunidade onde você mora, como é que tem sido o dia a dia de vocês, depois dessas últimas mudanças de governo, enfim, se você sentiu, eu até já perguntei, né, se você sentiu alguma mudança prática de um governo pro outro na atuação dessas pessoas, mas pras pessoas também poderem entender onde você atua, né? Então, eu sou da região, né, do Maranhão, o meu território é o território indígena Araribóia, como eu já falei, é um território de 413 mil hectares, e esse território, por ser um território muito grande, ele está localizado entre seis municípios, né, ele é central, então tem seis municípios ao redor, e o meu território é dividido em nove regiões, né, eles são subdivididos em nove regiões, e dentro das nove regiões, onde está localizado cada grupo de guardião, então, dentro das nove, também tem nove subregionais de guardiões que atuam naquela região, assim, eu posso dizer que a gente não tem essa visão de se mudou alguma coisa, né, com a mudança também do governo, não tem uma visão clara sobre isso, né, mas o fato é que teve poucos invasores, né, isso é fato que não estão tendo mais muitas invasões por conta da existência dos próprios guardiões, como eu falei, não está tendo mais muitos ilícitos por conta da existência dos guardiões, então, isso tem sido muito positivo. E você acha que o documentário teve algum papel, o audiovisual tem um um poder nesse sentido de conscientização, você teve algum retorno das pessoas pelas redes sociais, né, pela internet, que tipo de retorno você teve, e queria que você falasse um pouco dessa ferramenta, o poder que ela tem para conscientizar as pessoas. Então, a comunicação, né, no contexto geral para os povos indígenas, tem sido uma ferramenta, uma ferramenta muito importante de denúncia, né, uma ferramenta de luta mesmo, porque eu tenho usado a minha ferramenta, né, que minha câmera, como eu sempre falo, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu vou sempre estar com a minha câmera para fazer esse meu trabalho. e eu vejo que é muito importante, né, porque eu estou levando, né, eu estou levando o que acontece dentro dos territórios nos lugares mais impossíveis, né, de chegar. Então, através da comunicação, através da internet, das redes sociais, eu tenho impactado muitas pessoas, né, e é claro, tem pessoas que mandam mensagem, né, de querer tentar ajudar, querer tentar entender o que acontece no nosso território. Então, o meu papel, né, nesse processo é de conscientizar mesmo, né, de fato, né, o quanto nós somos importantes, o quanto é importante a preservação, né, a preservação da floresta em pé, da natureza, né, todo mundo precisa, todo mundo precisa disso em pé, vivo. Então, é a conscientização das nossas ações, a verdade é essa. A gente, eu acho que o filme fala muito sobre da continuidade da vida, né, eu acho que não é só pra nós, povos indígenas, é pra toda a humanidade. Eu imagino, né, eu pensando aqui, o quanto isso é importante, essas ferramentas são importantes, você falou do documentário que tem um poder de difusão, né, de as pessoas acessarem, de assistirem, entenderem essa realidade, e também com as redes sociais, como isso mudou também, né, porque a gente teve acesso às denúncias dos garimpeiros contra os povos Yanomami, né, em 2022, por conta disso, né, foram a todo momento, claro, teve também um, o funcionário da própria FUNAI, né, que sobrevoou ali a região, e aí conseguiu ver que tinha mais de 80 áreas de garimpo, naquela região, e que isso estava impactando muito a população local, mas também os próprios indígenas denunciando, né, os próprios Yanomamis dizendo que estavam sendo vítimas de maus tratos, que estavam sendo vítimas de desnutrição, enfim, tudo isso é uma ferramenta muito importante, como você disse, né, eu acho que um exemplo prático para a gente observar talvez seja esse, um deles, né. Com certeza, hoje, por exemplo, eu sou o cofundador da rede de comunicação mídia indígena, é uma rede de comunicação indígena que fala só, só das questões indígenas, e essa ferramenta, né, que a gente faz pelas redes sociais, tem sido muito importante para denúncias, né, mostrar a nossa realidade, denunciar, então, a internet também é uma ferramenta de luta, né, tem sido muito importante, então, é por isso que eu vejo que quanto mais voz nós tivermos, né, nas redes sociais, a gente vai atingir mais pessoas para conscientizar, para conscientizar todo mundo do papel importante que todo mundo pode fazer. E, Ivan, para fechar, eu queria te perguntar a respeito da criação do Ministério dos Povos Indígenas, a importância histórica disso, para vocês, se vocês acham que na prática fez uma boa diferença, no impacto na vida de vocês. de fato, né, a existência do Ministério dos Povos Indígenas, é, isso é histórico, né, isso para o Brasil nunca, é um fato histórico, né, isso, é, para nós indígenas foi muito importante, né, porque ter uma indígena na frente, que é a Sônia Guajajara, inclusive, que ela é do meu território, Araribóia, é, tem sido muito importante, né, primeiramente, é, essa foi uma construção conjunta, né, de todos os povos, né, do Brasil, então, foi uma, uma conquista para todos os povos indígenas, e, de fato, é que, é muito cedo para a gente, para a gente falar muito sobre isso, a gente não sabe o que pode acontecer, porque, governo, né, entra e sai, mas nós, povos indígenas, sempre estivemos aqui, né, nós sempre existimos, e, como eu sempre falo, a gente sempre vai estar aqui, pode entrar governo, pode entrar, é, governo tal, fulano e tal, mas a gente sempre vai permanecer aqui, nos nossos territórios. Edivan, foi um prazer enorme conversar com você, te conhecer, queria te parabenizar por, a obra, né, que você fez, por mostrar essa realidade, documentário, é muito importante, é muito sensível, traz, imagens, assim, cenas, né, belíssimas, e muito importante, pra gente conhecer essa realidade, né, principalmente, as pessoas que estão tão distantes, né, e acham que isso é tão distante da realidade delas, mas não, né, impacta a todos nós, e tem que ser uma preocupação de todos nós, então, quero te agradecer muito, pela conversa, e vote sempre, seja muito bem-vindo aqui, sempre. obrigado a vocês pelo convite, e com certeza, quando tiver um próximo convite, eu estarei aqui, muito obrigado. Combinado, o Edivan Guajajara é cineasta, fotógrafo, diretor do longa Somos Guardiões, o em detalhes fica por aqui, podcast em detalhes fica por aqui, o próximo episódio vai ao ar, às dez e meia da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação, do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira, e você também pode acompanhar o em detalhes, nas plataformas de áudio, sempre a partir das sete, oito horas da manhã, o episódio já fica disponível para você, para você que acompanha, essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica com o videocast, Mercado e Investimentos, do André Campedelli e a Débora Maganha, e com também, às cinco horas da tarde, com o rolê ICL, e às seis horas, logo na sequência, com o ICL Notícias, segunda edição, e também, claro, não deixa de dar o seu like, se você estiver me assistindo pelo YouTube, e dar o seu apoio, para o Em Detalhes, e cada vez mais longe, chegar em cada vez mais pessoas, um beijo para você, e até amanhã. E aí, galera, tem super novidade na área, está vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil, agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta, e a mesma independência, levando até vocês, todos os dias, as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso, com a verdade, e com a mudança. Eu quero dar para vocês, da nossa comunidade, uma missão, um pedido de ajuda. Pegue esse link, e envia para todos os seus contatos, do Telegram, do WhatsApp, a gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.